Música Mulher é uma sozinha que não quer, não pode nunca chorar com ninguém Choro desde o outro amigo, choro sempre a questão Não sei como alguém consegue mais que o corpo, eu sou de uma mulher Choro desde o outro amigo, choro sempre a questão Não sei como alguém consegue mais que o corpo, eu sou de uma mulher Depois de tudo vai juntar o banco das mulheres que eu sou de uma mulher Daria e ar em perão, porém, que dia a nossa filha florendo pro mar Até o próprio oceano, te agitarei e a coroa também Pois cada coisa vê que quanto é o pedacinho da vida de alguém Choro desde o outro amigo, choro sempre a questão Não sei como alguém consegue mais que o corpo, eu sou de uma mulher Choro desde o outro amigo, choro sempre a questão Certo de latoасть Certo de lato Certo de lato